Se fechar domingo, tô na festa ligado, botando um pegado Na minha vida é seu, sou desmatelado Eu boto banho a paz, sou pacificado também No forró não perco pra ninguém As mulheres ligadas chegam logo, vem e quer ser meu bem Eu tô na curtição, botando é pressão, eu tô muito louco Tô doido, 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 doido Tô doido por forró pra vaquejar, eu vou de novo Tô doido, 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 doido Tô doido, 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 doido Tô doido por forró pra vaquejar, eu vou de novo Tô doido, 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 doido Tô doido, 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 do As mulheres e gatos chegam logo, vem, e quer ver meu bem Eu tô na curtição, botando é pressão, eu tô muito louco Sou doido, 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 sou doido, doido Tô doido por forró pra vaquejada, eu vou de novo Tô doido, 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 doido Por mulher e forró e vaquejada eu vivo, é louco Sou doido, 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 doido Tô doido por forró pra vaquejada, eu vou de novo Tô doido, 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 doido Por mulher e forró e vaquejada eu vivo, é louco Oi, vaqueiro! Eu tô no início do forró de Luciano Marques Oi, forró de moeiro! Bora dançar, forró, bora dançar! Eu te quero tanto, eu te amo demais É toda a minha paz Vem ficar comigo Tô doido, 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 doido Estou perdido Com a sua ausência Descindo a sofrência E saudade louca Estou jogado E noas madrugadas Tento afogar as marcas Beijando outras bocas Eu tenho que fazer louco Eu não sei o que eu quero O que eu mais tarde Sobáquia é o que eu quero Quem ama não decide sonhar Por isso que eu vivo pra te amar Quem ama não decide sonhar Por isso que eu vivo pra te amar Mas, quando, vaqueiro! É tudo nosso, hein? É em volta, cara, não dá pra te amar Eu te quero tanto Eu te amo demais Eu vou pra minha paz Vem ficar comigo Tento que eu não me fiz Estou tendo um castigo, estou perdido Com a sua velha, recebo a sua velha Que saudade louca, estou jogado Viro a fadugada, tento afogar as patas Vejo a louca de boca Eu tenho que fazer no futuro, não é você que eu quero O dia vai estar de novo aqui é o que eu quero Quem ama não desiste de sonhar Por isso que eu vivo pra te amar Quem ama não desiste de sonhar Por isso que eu vivo pra te amar Quem ama não desiste de sonhar Quem por ele que eu vivo pra te amar E é sucesso louco, bacana Porra, roça Quem ama não desiste de sonhar Por isso que eu vivo pra te amar Quem ama não desiste de sonhar Por isso que eu vivo pra te amar Bora, meu peça Por isso que eu vivo pra te amar 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 Deus te mandou pra mim Pra me fazer feliz e chegou na hora certa Menina, você é o anjo que mudou minha vida Que o meu mundo conserta Eu vivia as três razão Na triste solidão Tava quase perdido Aí você chegou e me encheu de amor E me tirou do castigo Antes não tinha nada Mas Hoje eu tenho amor Meu mundo o doou Já me canta Você é tudo o que sonhei É minha certeza É o meu remédio É o meu remédio É por isso que eu te amo É por isso que eu te chamo E é por isso que eu te quero Você é tudo o que sonhei É minha certeza É o meu remédio Meu corpo seguro Minha paixão É por isso que eu te amo, é por isso que eu te amo, é por isso que eu te quero. Deus me mandou pra mim, pra me fazer feliz e chegou na hora certa, menina você é o anjo que mudou minha vida, que o meu mundo confeta, mas eu vivia sem razão, mas precisou me dar, eu tava quase perdido, aí você chegou e me encheu de amor e me tirou do castigo, antes não tinha nada, nada. Hoje eu tenho amor, meu mundo mudou, você é tudo que sonhei, é minha certeza, é o meu remédio, meu portão seguro, minha paixão, meu caso velho, e é por isso que eu te amo, e é por isso que eu te chamo, e é por isso que eu te quero. Você é tudo que sonhei, é minha certeza, é o meu remédio, meu portão seguro, minha paixão, meu caso velho, e é por isso que eu te amo, e é por isso que eu te chamo, e é por isso que eu te quero. E é por isso que eu te amo, e é por isso que eu te amo. E é por isso que eu te amo, e é por isso que eu te amo. E é por isso que eu te amo, e é por isso que eu te amo. E é por isso que eu te amo. Eu te amo, e é por isso que eu te amo. 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 Mulher eu preciso tanto te falar. Você não vai gostar do que eu vou dizer. Mas eu não consigo mais te enganar. E é por isso que eu te amo. Mas outra mulher soube me conquistar Não foi planejado isso, eu te garanto Mas agora é ela que me faz sonhar O amor quando vem não avisa não Ninguém pode mandar no coração Me desculpa e tente entender Mas não posso ficar com você O amor quando vem não avisa não Ninguém pode mandar no coração Me desculpa e tente entender Mas não posso ficar com você Vivemos um sonho, uma linda história Mas nosso romance já chegou ao fim Com essas palavras teu coração chora Mas não vou mentir pra você nem pra mim Como o sol que nasce o mundo ilumina Ela também veio e me iluminou Você tem seus encantos e também fascina Não vai demorar encontrar um novo amor O amor quando vem não avisa não Ninguém pode mandar no coração Me desculpa e tente entender Mas não posso ficar com você O amor quando vem não avisa não Ninguém pode mandar no coração Me desculpa e tente entender Me desculpa e tente entender Mas não posso ficar com você Quero mandar uma alusão especial A Luciene Ascioli Heraclito Luciano Toda a família Ascioli Lá em Pedra, Pernambuco O minha vaqueira O meu povo de gado O meu povo de gado Tem muito corró pra dançar agarrado Tem muito corró pra dançar agarrado Que ver o vaqueiro derrubar o boi Eu sou o primeiro Sou o vaqueiro apaixonado Quero uma morena linda do meu lado E a lua no céu brilhando pra nós dois Sou doido com festa de gado Sou um vaqueiro louco apaixonado Eu sou feliz por ser o campeão Em Pernambuco, Sérgio e Bahia Festa de gado, Sérgio e Sagia Rio Grande do Norte Ceará e Maranhão Festa de gado, é a minha paixão Sou um vaqueiro campeão Boto o pecado, derrubo o banho no chão Sou um vaqueiro afamado aqui no sertão Festa de gado, é a minha paixão Sou um vaqueiro campeão Boto o pecado, derrubo o banho no chão Sou um vaqueiro afamado, nasci no sertão Bora o vaqueiro E essa aqui eu vou mandar pra galera do grupo vaqueirama Oi meu forró Ei, avisa aí que hoje tem festa de gado Tem muito forró pra deixar agarrado Primeiro vaqueiro derrubar o banho hoje Eu sou o primeiro, sou o vaqueiro apaixonado Quero uma morena linda do meu lado E a lua no céu brilhando pra nós dois Sou doido com festa de gado Sou um vaqueiro louco apaixonado Eu sou feliz por ser um campeão Festa de gado, é a minha paixão Sou um vaqueiro campeão Boto o pecado, derrubo o banho no chão Sou um vaqueiro afamado, nasci no sertão Festa de gado, é a minha paixão Sou um vaqueiro campeão Boto o pecado, derrubo o banho no chão Sou um vaqueiro afamado, nasci no sertão Festa de gado, é a minha paixão Sou um vaqueiro campeão Boto o pecado, derrubo o banho no chão Sou um vaqueiro afamado, aqui no sertão Festa de gado, é a minha paixão Sou um vaqueiro campeão Boto o pecado, derrubo o banho no chão Sou um vaqueiro afamado, nasci no sertão Boto o pecado, derrubo o banho no chão Hoje faz uma semana que ela me deixou Me abandonou Agora nos bares da vida eu afogo essa dor Sofrendo de amor Ô mulher sem coração Quer me matar de paixão Por favor volta pra mim A solidão é tão ruim Ô mulher sem coração Quer me matar de paixão Por favor volta pra mim A solidão é tão ruim Essa aqui é pra quem tá apaixonado E vaqueiro Ô mulher malvada Segura o balançado Do vaqueiro no seno Mostra minha vaqueira Tô jogado nas calçadas Por causa da mulher tão malvada Que brigou com os meus sentimentos Que foi embora Que foi embora Que me matou por dentro Ô mulher sem coração Quer me matar de paixão Por favor volta pra mim A solidão é tão ruim Ô mulher sem coração Quer me matar de paixão Por favor volta pra mim A solidão é tão ruim Quando escuto uma doada Uma música de vaquejada De saudade até fico doente Por que fez isso Era lindo o amor da gente Ô mulher sem coração Quer me matar de paixão Por favor volta pra mim A solidão é tão ruim Ô mulher sem coração Quer me matar de paixão Por favor volta pra mim A solidão é tão ruim Volta pra mim Volta pra mim Sua malvada Ei, seu forroz e bom E nos teclados Tigrão Hoje minha profissão É viver em pé de balcão Me maltrata Me maltrata É saudade malvada Estou perdido Sem você Sou nada Ô mulher sem coração Quer me matar de paixão Por favor volta pra mim A solidão é tão ruim Ô mulher sem coração Quer me matar de paixão Por favor volta pra mim A solidão é tão ruim É música nova do vaqueiro Luciano Martins Apaixonando os corações Alex Mix gravando ao vivo Olha o vaqueiro Luciano Martins Faz um sucesso Assim do sol nasceu Me levanto o cedo Eu vou cuidar do gado Eu sou bom sertanejo Eu saio lá Boiando o gado Acompanhando E meu cavalo Eu sigo E o berrante tocando O bom sertanejo Faz assim Bora vaqueiro Tô amando em segredo A filha do patrão Linda morena Que roubou meu coração Ela é riqueu Sou pobre Mas deses que amou E pra casar com ela Em preto Que for por essa mulher Olha o vaqueiro Luciano Martins Vou falar com o pai dela E pede permissão Se eu não morar Com ela abrir meu coração Mas se ele diz Se ele não aceita Daqui eu vou Embora ela eu vou carregar Se ele não deixar Eu carrego mesmo Vaqueiro apaixonado Não tem me ver E ninguém um amor A usita é pior Que um castigo E ninguém amarei Escondida é muito complicado Vou enfrentar O mundo com ela ao meu lado Oi meu vaqueiro Vai no sucesso Luciano Martins A instituição nasceu Me levou Do cedo Eu vou cuidar Do gado Eu sou bom sertão Deixa eu sair no ar Apolhando o gado Acompanhando E meu cavalo Eu estive E o berrante tocando Tô amando em segredo A filha do patrão Linda morena Que roubou meu coração Ela é rico Sou pobre Mas desista Morre pra casar Com ela Enfrento o que for Segura Segura esse grão Luz teclado Ao vivo Ao vivo Vou falar com o pai dela E pede permissão Se eu não morar Com ela abri meu coração Eu enfrento tudo Eu enfrento tudo O mario Vou buscar ela Vou buscar O mario Vamos por razão Bora lá Que se me apaixonou Vou buscar ela Vou buscar A roupa Vou buscar ela Vou buscar Vai lhe com razão Obrigado.